O Brasil cumpre nesse momento mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e aparentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Naraima Borges acompanha a operação. Bom dia, Naraiana, que informações você tem pra gente? Oi, Chico, muito obrigado pra você, pra Ana e pra todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Eu tenho a lista dos alvos dessa operação de hoje e mandados que estão sendo cumpridos aqui na capital do Rio de Janeiro e também em Resende, que fica no sul do estado. No sul do estado, em Resende, os alvos são parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. São eles José Procopio Vale, o ex-sogro de Bolsonaro, Andréia Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente, além dos primos Francisco Diniz, Daniela Gomes, Juliana Vargas e os tios Guilherme dos Santos Hudson, Ana Maria Siqueira Hudson, Maria José de Siqueira e Silva e Marina Siqueira Diniz. Esses são nomes que estavam lotados no gabinete de Flávio Bolsonaro, atual senador, na época em que ele era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, entre 2003 e o ano passado. Aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade, os agentes buscam documentos e endereços ligados ao ex-assessor, ao ex-chefe de segurança de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz. São parentes dele citados na investigação sobre o esquema de rachadinha na época em que Flávio Bolsonaro, como eu disse, foi deputado estadual aqui pela LERJ no Rio de Janeiro. Essas investigações, elas começaram em julho do ano passado, suspeita de lavagem de dinheiro e também peculato, que é o desvio de dinheiro público. Então, os alvos de hoje tiveram o sigilo fiscal e bancário quebrados pelo Tribunal de Justiça do Rio em abril e, na ocasião, 96 pessoas e empresas foram citadas nessa investigação. Chico e Ana.